Música Olá, está começando o Fevale no Ar. No programa de hoje você vai ver o dia do desafio, a décima semana do meio ambiente e também uma grande oportunidade para quem quer fazer um curso de pós-graduação. Fique com a gente! Música O vestibular de inverno está se aproximando e nós trazemos mais uma opção de curso oferecido pela Fevale. Confira! Vestibular de inverno 2017, a Universidade Fevale está oferecendo mais um curso à distância e para isso nós vamos conversar com o professor Rodrigo Goulart para falar sobre o curso Gestão da Tecnologia da Informação. Professor, para o aluno interessado, o vestibulando interessado a se inscrever para esse curso, fala um pouquinho mais sobre o que é na prática e na teoria também. Certo. Bom, a ideia é de que o profissional em gestão de TI venha a trabalhar dentro das organizações, dentro das empresas, como aquele que vai gerir, vai gerenciar, vai administrar a infraestrutura de tecnologia e comunicação. Então, aquele que vai pegar e vai ajudar na tomada de decisão de que softwares comprar, que parcerias para desenvolver softwares para a empresa devem ser feitas, como a gente deve administrar, gerenciar a manutenção dos equipamentos, serviços que eventualmente a gente tem, como por exemplo o acesso à internet, o e-mail da empresa. Então, o gestor tem uma posição hoje em dia muito importante, inclusive em relação à vida que a gente está tendo com recursos de TI. E as empresas dependem e precisam de profissionais qualificados para gerir esses recursos. O mercado, como está o mercado de trabalho para esse profissional? Já como o senhor disse, o professor falou, comentou que as empresas precisam desse profissional para gerir toda essa questão, até porque a tecnologia muda todo dia e cada vez mais é importante a empresa se qualificar. Sim. O mercado de trabalho, assim como a grande área da TI, ela não deixou de crescer nesses últimos anos, apesar da crise. Então, a gente tem uma série de postos de trabalho em aberto para aquele que é o profissional de TI em si e o gestor de TI indiretamente também tem muitos postos de trabalho em função de que profissionais de TI, a parte de infraestrutura de TI das empresas, ela não deixa de crescer ou pelo menos precisa de manutenção para poder seguir desenvolvendo seus produtos e serviços. Então, tem mercado de trabalho aí, existe a necessidade de ter profissionais qualificados. É um curso à distância e então ele também é um curso objetivo, é um curso mais prático, digamos assim, mais rápido também na sua formação e na parte também dos estudos, facilita com as plataformas que a universidade oferece. Isso. Nós temos aqui uma plataforma chamada Blackboard, pela qual a gente faz a utilização para a passagem dos materiais, da interação com os professores, para as avaliações. É uma plataforma moderna e de forma que o aluno possa fazer o curso rapidamente à distância, é um curso que é desenvolvido em dois anos e meio, são duas mil horas que passam bem rápido e que daí o formado em gestão de TI já pode estar trabalhando no mercado em um curto espaço de tempo. Tá certo, professor. Obrigado pelas informações. E você que ficou interessado, pode acessar fevale barra vestibular e se inscrever ou ligue para mais informações para o telefone 3586-8800. Eu sou o João Soares para a TV Fevale. Na última semana, a Universidade Fevale realizou uma série de eventos para conscientizar a comunidade sobre a preservação da natureza. A décima semana do meio ambiente promoveu exposições, palestras e aulas abertas e nossa reportagem conferiu algumas dessas atividades. Sala de aula lotada para uma das atividades da décima semana do meio ambiente. Aqui, a aula aberta do curso de farmácia abordou o problema do descarte incorreto dos medicamentos, ação que pode trazer sérios riscos para a natureza. Entre elas, uma bastante importante e relevante classe farmacêutica são os antibióticos. Isso pode acarretar em desenvolvimento de bactérias resistentes e também hormônios que estão comprovadamente mostrando algumas alterações nos sistemas reprodutores de organismos aquáticos. Já neste outro espaço, montado pela Biomedicina na Rua Coberta do Campus 2, os visitantes tiveram a chance de conferir alguns micro-organismos que estão presentes no meio ambiente. Aqui nós temos uma amostra de água de poço que está absolutamente contaminada. Esse crescimento que vocês estão vendo ali dentro daquela bolha, que se apresenta em outros tubos também, ela figura ou retrata para nós a presença de um grupo de micro-organismos que torna essa água não potável, que são os coliformes. Então, essa água é água de poço, mas esse lençol freático de onde essa água é originada, ele está contaminado e, portanto, essa água não é adequada nem para consumo e nem para utilização em higiene, lavagem de louça, roupas, enfim. E falando em água, a Companhia Municipal de Saneamento de Novo Hamburgo também esteve na amostra e deu dicas de como evitar o desperdício deste recurso fundamental para a vida. Então, tudo que tem aqui sendo exposto pela Comusa é orientações e tudo relacionado à água. Os folders também, tem folders ali orientando sobre vazamentos, que é muito importante, nós vivemos uma crise hídrica e poupar água hoje em dia é muito importante. Na décima semana do meio ambiente promovida pela Universidade Fevalha tem também a doação de árvores. Qualquer pessoa pode chegar aqui, pegar uma mudinha e levar embora. Eu achei interessante a fruta. Eu já conheço ela, já comi umas vezes e gostaria de ter ela em casa, agora vou ter a chance de tê-la. Ao todo, o evento trouxe mais de 50 atividades, organizadas pelo projeto de ensino meio ambiente em diferentes locais nos Campos 1 e 2. E se a intenção é promover a consciência ambiental, o sucesso desta semana mostra que eles estão no caminho certo. A conscientização é muito importante e a universidade tem esse papel muito importante para tentar conscientizar, mostrar a importância de várias atividades relacionadas à questão de educação ambiental e também a questão relacionada ao meio ambiente. Do jeito que anda a natureza e tudo, isso é uma boa iniciativa. Que bom que estão fazendo isso e que continuem fazendo. No início deste mês, sete atletas representaram a Universidade Fevalha nos Jogos Universitários Gaúchos. Foram conquistadas 21 medalhas, sendo 12 de ouro e 9 de prata. Cinco destes atletas já garantiram um lugar nos Jogos Universitários Brasileiros, que vai acontecer em Goiânia no mês de outubro. E o Dia do Desafio é a maior campanha do mundo para incentivar pessoas a prática de exercícios físicos. A Fevalha e a nossa equipe também entraram nessa ação. Confira! Nesta 23ª edição do Dia do Desafio, cerca de 1.800 cidades de todo o Brasil estão participando da atividade para combater o sedentarismo junto à população. E nós da TV Fevalha também estamos participando desta atividade. Vem com a gente! Mais de 18 países participaram desta competição saudável. Ganha quem contabilizar o maior número de pessoas que tenham praticado pelo menos 15 minutos de atividades físicas. E a Fevalha contribuiu com três turnos, que envolveu o Campos 1 e 2. De manhã foi a escola de aplicação, então, que fez com os alunos. De tarde a gente está fazendo com o pessoal da ginástica laboral. E agora, de noite, vai ser o pessoal da educação física. A ginástica laboral já é uma prática entre os funcionários da instituição. Porém, desta vez, o exercício surpreendeu. Durante o ano a gente faz atividade todas as três vezes na semana. A gente se reúne, faz um alongamento. Tem as sessões de relaxamento também, que de vez em quando a gente faz, que são bem importantes. E hoje, então, a gente fez uma atividade diferente de volta ao passado, onde pudemos recordar as brincadeiras que a gente fez quando nós éramos crianças. O bambolê, o choco, que muitos já nem se recordam mais. E as gerações mais atuais já não sabem mais o que é, não sabem praticar, pular estrelinha. Então, a gente retomou um pouquinho as coisas do passado, da infância. Foi bem diferente, foi bem legal. A gente lembrou o tempo de infância, né? Brincadeiras que todo mundo faz. Até a gente, quando tem filhos, pratica com as crianças, sempre vai lembrando. Foi bem divertido. E quem ganha é a saúde e os benefícios que a atividade física proporciona. Para mim, fazer esporte é a melhor coisa que tem. Eu indico para todo mundo que faça. Porque, além de se exercitar, melhorar a sua condição física, além de ser uma qualidade de vida para ti e para todo mundo, é essencial, né? Veja agora informações sobre o curso Gestão da Produção Industrial. Mais uma opção de curso para o vestibular de inverno. O vestibular de inverno da FEVAL está com as inscrições abertas. E uma das 48 graduações oferecidas é o curso de Gestão da Produção Industrial. Vai falar com a gente o professor coordenador do curso, Cícero Jordano da Silveira. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem, Laerte? Professor, como está disposta a grade curricular do curso? O curso, então, de Gestão da Produção Industrial da Universidade FEVAL é um curso de curta duração. Ao total, são sete semestres e são distribuídos em 40 disciplinas ao longo do curso. Os dois primeiros semestres possuem cinco disciplinas cada um. E o restante do curso são semestres com seis disciplinas. Então, em três anos e meio, o aluno está formado no curso de Gestão da Produção Industrial. Professor, fale para a gente como é que é o perfil do profissional que a FEVAL forma. Ok. Então, o perfil do gestor de produção é alguém que trabalha na área da indústria e está sempre disposto a melhorar, a evoluir. Sempre em busca da melhoria contínua. Então, está sempre buscando alguma perda que pode ser identificada, que pode gerar uma oportunidade de melhoria, algum ganho de produtividade, aumento de qualidade, redução de custo. Está sempre buscando novas tecnologias para trazer resultados positivos dentro das empresas. Professor, e qual a infraestrutura que o curso oferece para o seu acadêmico? Eu posso garantir que a infraestrutura da FEVAL é muito boa. Nossas salas são climatizadas, com internet wireless em todo o campus. Tem um laboratório específico do curso de Gestão da Produção Industrial, que fica no quarto andar do prédio Multicolor. Além de toda a oficina tecnológica, onde a gente tem máquinas, inclusive algumas disciplinas têm esse viés prático, onde o aluno precisa produzir um produto, colocar realmente a mão na massa. Então, dentro da nossa oficina tecnológica tem torno, CNC, tem centro de usinagem, tem uma impressora 3D, tem toda a estrutura necessária para o aprendizado do aluno. Obrigado, professor. Lembrando que o vestibular de inverno está com as inscrições abertas até o dia 21 de junho. Outras informações você encontra no site www.fevale.br.vestibular. Depois do intervalo, você confere a agenda cultural dessa semana e o simpósio de estética e cosmética. Não saia daí, a gente já volta. E para quem está procurando por mestrados ou doutorados, eu conversei com o pró-reitor da Fevale, João Ocione, sobre uma grande oportunidade de descontos nos cursos. A Universidade Fevale está oferecendo mais de 100 bolsas para cursos de pós-graduação e quem está conosco para trazer mais informações é o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, João Ocione. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, comenta um pouquinho sobre essa oportunidade que a Fevale está oferecendo. Bom, é um prazer trazer para a TV Fevale essa grande oportunidade que é o lançamento de mais de 100 bolsas de pós-graduação para diferentes cursos de mestrado e doutorado. É uma grande oportunidade para nossos egressos, para a comunidade regional e para pessoas de diferentes partes desse Brasil que têm buscado os nossos programas de pós-graduação, todos eles já recomendados pela CAPES. Então, um pouquinho mais específico, quem pode participar da seleção para as bolsas? Bom, todos os já graduados podem participar para as bolsas do mestrado e já quem é mestre pode, então, participar para as bolsas de doutorado. São bolsas que terão, a universidade terá uma participação de 50% do valor total do curso. Então, é uma bolsa de 50% das mensalidades. E quais são os critérios para a seleção das bolsas? Bom, o critério é sempre acadêmico, é meritocracia acadêmica. Então, tem diferentes níveis de pontuação, mas vamos contabilizar, sim, a história acadêmica do egresso ou de quem vem a se inscrever para o curso, como publicações, participações em congressos, feiras, diferentes formas de você mostrar que está no caminho de seguir uma carreira acadêmica, que é aquilo que o mestrado e o doutorado proporcionam, a formação de recursos humanos na área de mestres e doutores para ingressar numa vida acadêmica. E, por fim, então, quais são os cursos ofertados? Bom, espero que lembre de todos. Temos o mestrado profissional em letras, o mestrado profissional em indústria criativa e o mestrado profissional em materiais. E aí temos o mestrado e doutorado em qualidade ambiental, temos o mestrado e doutorado em inclusão social e acessibilidade, mestrado e doutorado em processos e manifestações culturais, temos o mestrado em toxicologia e o mestrado em virologia. Acho que lembrei de todos. Então, são diversas oportunidades e a gente espera aí, estamos com muitos inscritos já, porque é uma grande oportunidade, e esperamos aumentar ainda mais esse número de inscritos para que tenhamos, sim, bons estudantes, bons acadêmicos, que trilhem aí essa formação que tanto, não só a Universidade de Fé Vale necessita, não só a região necessita, mas o Brasil como um todo necessita e muito avançar em ciência e tecnologia. No dia 24 de junho vai acontecer aqui no Teatro Fé Vale o primeiro fórum Faz Agora de Educação. O objetivo do evento é fazer uma reflexão sobre o desafio de manter a atenção e dedicação dos estudantes em sala de aula, apesar das diversas formas de acesso à informação. O fórum vai reunir representantes de escolas da Rede Pública do Estado, ganhadores do Prêmio Nacional de Educação, e ainda vai contar com a palestra do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. Para outras informações e também compra de ingresso, é só acessar teatrofevale.com.br. E aconteceu na última semana o segundo simpósio sub-brasileiro de estética e cosmética aqui no Campus 2. Nessa edição, terapias espasianas e qualidade de vida são a ênfase do evento. Com o objetivo de promover a atualização de profissionais que já atuam na área e oferecer novos conhecimentos para quem está em formação, o simpósio contou com diversas palestras focadas no desenvolvimento de cosméticos e atendimentos na área de spa e terapias alternativas. O tema é terapias espasianas e qualidade de vida. Ele tem o objetivo de qualificar o profissional para atuar na área de bem-estar, mas também atrelado a tudo isso, palestras com o objetivo da cientificidade, e também a inovação e também uma feira de oportunidades onde o nosso aluno, o participante, ele possa estar fazendo bons negócios e aprendendo a empreender e negociar. Uma das atividades que abriu o segundo simpósio sul-brasileiro de estética e cosmética foi a palestra sobre integração sensorial, ministrada por Fernando Amaral. O professor falou com o público sobre fatores que interferem na percepção dos clientes sobre um ambiente. Se a gente provoca incômodos que caminham pelos sensores, sons, cores, o nosso cliente percebe isso e ele sente essa desarmonia. E aí fica mais difícil de fidelizar ele, de cuidar dele e é o que interessa. A gente tem uma interferência que pode ser corrigida, que é uma interferência do ambiente, uma interferência física no ambiente, mas que gera um efeito psicológico negativo. Então, o ideal para a integração sensorial é que todas essas interferências conduzam para que todos os sensores trabalhem em harmonia, captando uma mensagem positiva. Acadêmica do curso de Estética e Cosmética da Universidade Fevale, Caroline estava atenta à atividade. Segundo ela, o simpósio é um momento para adquirir novos conhecimentos. Eu espero adquirir muito conhecimento, porque todo mundo, todas as palestrantes que estão vindo, todos têm muita experiência e já têm anos nesse lado da estética, tanto na estética quanto nas terapias que eles estão falando dos espaços. E eu espero adquirir muito conhecimento, porque é só o que eles têm a passar e a gente tem que absorver tudo. Quanto mais a gente conseguir, melhor vai ser daqui para frente no nosso futuro. E o Fevale no Ar fica por aqui. Confira nossa programação no YouTube e curta nossa página no Facebook. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho